E vocês falam pra caralho, vocês falam pra caralho Galinha, bunda, mole, vocês falam pra caralho Os gangue já correndo e eu tô rindo O trem desgovernado até a escada tá subindo Já deu pra perceber que o nosso bordo é muito unido Lá no Tucuru Vila vai deixar vocês fugindo Não pode crer, vocês falam pra caralho Galinha, bunda, mole, vocês falam pra caralho